Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem leite de coco. Muito fácil e prático. Para você que é intolerante à lectose, pode estar fazendo aí. O organismo contém ácido láurico, vitamina C, combate vírus e infecções no organismo. Contém vitamina A, D, B6, contém cálcio e outros benefícios. Se vocês gostarem, compartilhe, deixe seu like para se fortalecer no canal. E sejam todos bem-vindos à receita de Sandra. Vamos para a receitinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Espero que gostem dessa receitinha. Fica muito gostoso, viu? Vocês vão amar! Ah, eu vou deixar o link aí logo abaixo para você estar vendo uma cocada que eu tenho aí na receita, cocada cremosa. Vou estar deixando o link e vocês podem ir lá conferir. Fiquem todos com Deus! Até o próximo vídeo! Ó, e não esqueça, viu pessoal? De dar uma olhadinha no meu playlist. Tem muitas outras receitas deliciosas! E compartilhe com seus amigos e compartilhe com seus amigos se vocês gostarem. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!